Olá pessoal tudo bem hoje vamos fazer mais um projeto tá bom vamos fazer sapinho para pendurar com o vaso e vamos usar como molde aqui essa folha tá bom vamos fazer aqui ó uma marcaçãozinha recortar ela ok depois é colocar ela na telha fazer mais ou menos igual o projeto da coruja tá bom pessoal agora eu vou fazer a massa tá bom para modelar vou colocar duas essa daqui ó duas medidas desse copo aqui de areia fina peneirada para duas de areia duas e meia duas de areia peneirada e duas e meia de cimento peneirado tá bom e agora vamos só fazer a massa aí pessoal vamos precisar também no vasinho nós vamos corte ele aqui ao meio tá bom e assim ó ó ó ó ó ó ó quatro pedacinho de arame tá bom e agora vamos pegar a nossa massa espalhar aqui pessoal vamos deixar um dedo de grossura tá bom lembrando que eu vou deixar a parte maior da telha pra cima a gente coloca aqui o nosso molde ó e tira o excesso ó pessoal corpo cabeça tá bom vamos dar só umas marcaçõezinhas aqui tem que colocar o arame dentro pra facilitar ó pessoal aí com a banda aqui ó do nosso vasinho dá uma desgastada com a faca ou com a lixa e vamos só formando só essa parte aqui ó ó ó ó ó E aí aqui ó a barriguinha vai ser o vasinho tá bom aí vamos pegando massa e chumbando isso aqui tudinho ó pessoal eu resolvi fazer aqui as marcaçãozinha como se fosse os tijolinhos viu aqui eu vou já deixar o furo da drenagem pronto a cabeça aqui vou marcar aqui a boca faz um risco E aí Tchau, tchau. Ó pessoal, aqui é uma tampa de Roland, partei no meio, a bolinha, tá bom? E vai ser aqui o olho do saco. Vou colocar um aqui, deixa eu colocar aqui de frente pra mim, pra eu ver a altura, pra ficar igualzinho. Aí agora é só ajeitar, ó. Vou moldar ela direitinho. Pessoal, agora vamos marcar, tá bom? O lugar onde nós vamos pendurar as pernas, ó. Vou colocar aqui, fazer um buraquinho aqui, ó. Vou aqui. Vou colocar aqui, ok? O braço vai ficar aqui, ó. Um dedo. Aqui. Do mesmo jeito do outro lado. Agora a onda é pendurar, né? Vamos fazer aqui, ó. Nessa parte aqui. E fica assim. Pessoal, agora vamos fazer os pés e as mãozinhas, tá bom? Muito fácil. Pegar uma bolinha, ó. Amassa. Faz uma coxinha primeiro. Faz um buraquinho aqui, ó. E a marcaçãozinha. E assim faz mais dois. Ó, pessoal. Esse menorzinho aqui é as mãos. O maior é o pé. Aí vamos fazer aqui um cogumelo. É só pra pendurar aqui, pra enfeitar o vaso, ó. Fiz uma coxinha. 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 Ó pessoal, dia seguinte, aqui secou, ficou com o meu, os prezinhos. Depois a gente lixa isso aqui, ó, sai tudinho. Uma faquinha mesmo. Aí agora vamos continuar, vamos usar a mesma massa que usamos ontem, tá bom? Dando preenchimento na boca e ajeitando aqui o contorno dos olhos. Tchau. 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 dar uma demão de tinta branca pra piso pra parede e a que você tiver em casa tá bom? então isso aqui eu vou fazer em toda a peça aí eu vou esperar secar pra gente vir com a nossa pintura de sempre os pigmentos misturado com tinta branca certo? ou a tinta que você tenha em casa tinta branca 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 Se inscreva no canal 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 E agora é só fazer esse processo aqui E agora é só 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 E agora é só